Meu coração está partido, amigo! O meu também está! Então vamos juntos desabafar! Ui! 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 Silêncio! Que todas as vozes se caem Deixem somente o murmúrio Ao expressar minha dor Quero desabafar o meu branco Olhar este rosto santo Que me deu tanto amor Silêncio! Ela levou minha vida Deixou minha alma ferida E minha casa vazia Esperem! Deixem-me ao menos beijá-la Pois breve irão sepultá-la Em uma cama tão fria SILENCIO! SILENCIO! Meu coração está de luto Pois se cair hoje o fruto De um amor cultivado Olhem, este seu rostinho lindo Parece dizer sorrindo Eu estarei ao seu lado Sofro A dor maior deste mundo Pois um amor tão profundo Não pode acabar assim Peço, ó Deus, olhar em minha tela Deixe eu ficar junto dela Quando chegar o meu fim Sozinho ao cair da tarde Estava a te esperar Naquele mesmo lugar Que nosso amor nasceu Impaciente estava Com ansiedade Para beijar Os lábios teus Alguém passou e me entregou A carta A carta Anotei Eu adeus As letras da carta Estavam anchadas Notei que partiste Chorando, meu bem Fiquei em delírio Em prantos de dor Morreu Morreu Nosso imenso amor As letras da carta As letras da carta Estavam anchadas Notei que partiste Chorando, meu bem Fiquei em delírio Fiquei em delírio Em prantos de dor Morreu Nosso imenso amor A Pirapuã No fim de Goiás Entre os matagais Feliz conheci A Índia morena Bonita e formosa Cheirando a rosa E a flor do daqui Meus olhos bailaram Com tanta beleza Que da natureza Eu via sair Perguntei seu nome Me disse sorrindo Sou Índia Soraya Rainha do Rio Então fui chegando Sua mão apertando Aquele corpinho Eu me abracei Sempre que o mundo Caiu sobre nós E quase sem voz Seus lábios beijei Porém nessa hora Tal qual fosse o sonho Sem dizer o rolo Do seu coração Mas a companhia Mandou me chamar Para regressar Se passava Ao cair da tarde Veio anoitecer E longe eu via A linda selvagem Porém As travagens desaparecer Embora distante Daquele horizonte Da encosta dos montes Pelos matagais Amarga saudade Me queima por dentro E o meu pensamento Está em Goiás Ele atravessa Por tantas belezas E as correntezas Torrinho Araguaia Mesmo que meu corpo Te encontre ausente Eu estou presente Da Índia Soraya As horas tristes Que passamos separados É tão difícil Minha resignação Em tudo vejo Sua imagem sorridente Machucando este pobre coração Não há remédio Pra curar este meu tédio Não há dor Pra curar o mal de amor Carregando sua imagem Na mente Em bem vencido Vou sofrer No grande dor Não, 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 não Não me deixe nesta solidão Não, não, meu bem Não, 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 não Maltrate este pobre coração Não há remédio Pra curar este meu tédio Não há remédio Não há remédio Não, 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 não Não me deixe nesta solidão Não, 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 não Não, não, não Não, não, meu bem Não maltrate este pobre coração Estou sofrendo Desesperado, vivo bebendo Estou morrendo sem meu amor Eu sinto falta dos teus carinhos Que são a causa da minha dor Estou sofrendo Somente tu poderás curar-me Poderás salvar-me Da solidão Me abandonaste Sem despedir-te Deixando triste Meu coração Cantineiro Cantineiro Quero beber para curar esta ferida Embriagar-me para matar esta saudade Que o amor deixou quando se foi de minha vida Cantineiro Cantineiro Esta angústia no meu peito Esta angústia no meu peito me maltrata Quero tomar mais um pouco de veneno Quero brindar para esquecer aquela ingrata Cantineiro 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 Esta angústia no meu peito me maltrata Quero tomar mais um pouco de veneno Quero brindar para esquecer Aquela ingrata Aquela ingrata Estou bebendo Estou fumando Estou chorando Por alguém que foi embora Sei que a bebida Não é remédio Mas é calmante Para uma paixão Sem fim Entre fumaças de um cigarro Sinto os meus olhos agotejar Porque meu bem esqueceu de mim Entre fumaças de um cigarro Sinto os meus olhos agotejar Porque meu bem esqueceu de mim Por eu ser pobre Não ter dinheiro Perde pra sempre A mulher amada Se eu tivesse grande riqueza Se eu tivesse grande riqueza Não estaria padecendo assim Entre fumaças de um cigarro Sinto os meus olhos agotejar Porque meu bem esqueceu de mim Entre fumaças de um cigarro Sinto os meus olhos agotejar Porque meu bem esqueceu de mim Mais uma noite De amargura que se vai É mais um dia De tristeza que aproxima Mais uma noite que clamei Meus tristes sais É mais um dia Que a saudade me domina Meu coração já não suporta Um sofrimento Em nosso leito Seu cantinho está vazio Em nossa cama está sobrando um travesseiro Que te espera Que te espera desde que você partir É impossível reencontrar a minha calma Se não consigo Se não consigo esquecer Se não consigo esquecer meu grande amor Aquela chama que aquecia nossas almas Até cinza o vento carregou Pensando em que sinto saudade o dia inteiro E quando é noite E quando é noite A tristeza me abraça E quando jogo as bitucas no cinzeiro Vejo teu rosto refletar Você não sabe avaliar o sofrimento De quem te ama É a hora com loucura Quisera estar junto de ti neste momento Para esquecer as minhas noites de amargura É impossível reencontrar a minha calma Se não consigo esquecer meu grande amor Aquela chama que aquecia nossas almas Até cinza o vento carregou Já é madrugada e eu sem dormir Em meu quarto triste sem você aqui O silêncio na noite envolve meu ser Mudando o esquema do meu viver O relógio corre e o sono não chega O dia amanhece e você não vê Mais uma vez eu juro querida Sem você minha vida Prazeres não tem E as lembranças que marcam e ferem A alma que tanto sofreu E um alguém que lutou pra vencer Porém a batalha perdeu Vivemos um lar e um filho querido Que fez nesta vida sentir-me feliz Hoje me encontro no inferno constante Sem saber qual foi o erro que fiz Não sei se é vergonha contar para todos Meus particulares não sei esconder Se tudo que tenho traz lembranças Ao invés de alegrar Ao invés de alegrar-me me faz parecer São lembranças que marcam e ferem A alma que tanto sofreu De um alguém que lutou pra vencer Porém a batalha perdeu Esqueça que fui alguém No seu caminho O grande amor que eu sentia Já acabou Prefiro viver assim Sem nenhum carinho Do que suportar alguém Que me enganou Promessas e mais promessas Que você fez E jamais cumpriu Mentiras e mais mentiras Que quis fazer-me acreditar Jurando milhões de vezes Um grande amor Que jamais sentiu Tentando te aproveito De um coração Que só quis amar Mas não conseguirá Jamais 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 Nem enganar com esse falso carinho Agora estou vivendo Agora estou vivendo Na imensa paz Se eu tiver que sofrer Sofrerei sozinho Com esse falso carinho Com esse falso carinho Mentiras Mentiras e mais mentiras Mentiras e mais mentiras Que quis fazer-me acreditar Jurando milhões de vezes Um grande amor Que jamais senti Tentando te aproveito De um coração Que só quis amar Mas não conseguirá Mas não conseguirá Jamais 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 Me enganar com esse falso carinho Agora estou vivendo Agora estou vivendo Na imensa paz Se eu tiver que sofrer Sofrerei sozinho Estou morrendo como morrem as flores No calor ardente Do sol de verão E as minhas lágrimas são Como a chuva Tentando esfriar O calor da paixão Nesse quarto triste Quase abandonado Sofro mais que um réu Jogado na cela Se estou morrendo De angústia e de dor É de tanto amor Que sinto por ela Será que ela esqueceu Que foi seu amado Que foi seu amigo Foi seu namorado Amante e marido Mas tudo acabou E onde está? Ela não sabe Que vivo sozinho Chorando a saudade Do seu carinho Eu vejo o lençol Em que ela deitou Será que ela esqueceu Que foi seu amado Que foi seu amigo Foi seu namorado Amante e marido Mas tudo acabou E onde está? E onde está? Ela não sabe Que vivo sozinho Chorando a saudade Chorando a saudade Do seu carinho Eu vejo o lençol Em que ela deitou Em que ela deitou Sobre a saudade Sobre a saudade Sobre a vida Que estou vivendo Eu sinto meu mundo Querer desabar Distante Distante de quem eu amo Só me resta sofrer Só resta chorar O branco que cai dos meus olhos É tanto que não posso conter A saudade A saudade Que invade minha alma É demais Que não posso esconder Sem você Sem você Só um barco Sem água Sem você Só um sol Sem calor Sem você Só uma noite Sem lua Nada sou Sem você Meu amor Eu estou num deserto perdido Com a tempestade E areia no rosto Tem delírio que eu vejo você Ao invés de alegrar-me Eu sinto desgosto Eu não sei Por que fui condenado A viver nesse mundo cruel A saudade Que invade minha alma É amarga Bem mais que o céu Sem você Só um barco Sem água Sem você Só um sol Sem calor Sem você Só uma noite Sem lua Nada sou Sem você Meu amor Eu tenho raiva dos seus beijos mentirosos Eu tenho ódio dos presentes que ele deu Eu sinto Eu sinto mágoa ao pensar naquele dia Que ansioso meus carinhos que entreguei Eu não julgava que seria tão maldosa E me deixe E me deixasse como eu estou agora E me deixasse como eu estou agora O seu desejo foi apenas enganar-me Para que outros lhe chamassem de senhora 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 Foi o nome que ele deu E agora E agora Outros amores vão chorar como eu chorei Eu não julgava que seria tão maldosa E me deixasse E me deixasse como eu estou agora E me deixasse como eu estou agora O seu desejo foi apenas enganar-me Para que outros lhe chamassem de senhora 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 Foi o nome que ele deu E agora E agora Outros amores vão chorar como eu chorei